A frente do Fiat Uno ficou praticamente destruída com o impacto. O veículo foi atingido por uma carreta. O acidente foi por volta das duas horas da tarde desta quarta-feira, neste movimentado cruzamento da BR-101, que liga o centro da cidade ao bairro Shell. Bom, segundo o motorista do Fiat Uno, ele fazia o contorno aqui em direção ao bairro Araçá, aproveitou que o sinal estava aberto, fazendo aqui o contorno, quando foi atingido em cheio pela carreta, que seguia no sentido São Mateus à Vitória. Um susto muito grande, mas por sorte, apenas danos materiais. Com certeza eu vivi de novo, outra vez, mais um aniversário. O sinal abriu para mim, quando abriu, eu entrei, que eu estava para fazer uma entrega, aí de repente eu só senti a pancada. Ele é uma carreta passando do meu lado, me jogou do lado de cá, graças a Deus vivi por milagre. Por causa da batida, uma das pistas da BR-101 precisou ser fechada. Equipes da Eco 101 estiveram no local e sinalizaram a pista. Após a retirada dos dois veículos, o trânsito voltou a fluir normalmente na rodovia.